Esse projeto, na verdade, é um modificativo que vem da Câmara, que deveria tramitar, certamente teria um relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Paulo Davi, provavelmente V. Exª, mas como eu fui o relator inicialmente desse projeto e como presidente da Comissão, primeiro para justificar requerimento de líderes, e aí o pedido da senadora Ana Melli, das senadoras como um todo, de que esse projeto tão importante pudesse ser ainda votado dentro do mês de outubro. E é exatamente isso que a Comissão está fazendo. E eu estou fazendo, então, esse relatório em nome da Comissão, o que vai possibilitar que o plenário possa apreciar, até porque o substitutivo da Câmara, ele não tem uma modificação, o deputado Reguff fez uma modificação que eu acho que é apenas e tão somente de modificar a questão para que ela não pudesse ter, como ele mesmo disse, ter algum tipo de ambiguidade. Mas eu, rapidamente, presidente, me permiti, eu vou relatar aqui, num parecer que eu acho importante que os senadores entendam por que é que eu estou dizendo que a modificação ela não é substancial. Eu passo diretamente a análise, nos temos o artigo 336 do Regimento Interno do Senado Federal, inciso 3º, poderá ser requerida urgência quando se pretende incluir na ordem do dia matéria pendente de parecer. Por sua vez, com base no artigo 338, inciso 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a urgência pode ser pedida por líderes, foi o que aconteceu, que representam um quarto da composição do Senado, requisitos plenamente observados para que a matéria fosse alvo de decisão pelo plenário, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. No que tange especificamente as alterações promovidas pela Câmara dos Deputados no PLS 352, de 2011, registramos que são de pouca monta. A primeira alteração apenas segue o que determina o artigo 7 da Lei Complementar, número 95, de 26 de fevereiro de 1998, pelo qual o primeiro artigo do texto deve indicar o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação. A mudança terminológica promovida pela Câmara, quimioterapia oncológica domiciliar de uso oral, por tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, também não modifica a essência do projeto. Além disso, concordamos com a análise realizada pelo ilustre deputado Reguff, relator da matéria na Comissão de Defesa do Consumidor, de que o objetivo da proposição é determinar a cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso oral domiciliar, tal como consta de sua emenda, procedimento que ainda não é coberto pelos planos de saúde. Fez-se necessário, portanto, substituir as expressões quimioterapia oncológica domiciliar de uso oral e quimioterapia oncológica ambulatorial e domiciliar de uso oral, tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral. Segundo o deputado, adequação de redação se justifica para evitar ambiguidade de interpretação quanto ao verdadeiro sentido da norma, no qual eu realmente concordo. Por fim, a inclusão do parágrafo Clinton ao artigo 12 não altera o cerne da proposição. Em verdade, o dispositivo acrescentado pela Câmara segue em parte o modelo de redação do artigo 10b, incluído na Lei nº 9.656, de 1998, pela Lei nº 12.738, de 30 de novembro de 2012, que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, para tornar obrigatório, aí sim, fornecimento de bolsa de colostomia e ileosomia e urostomia de coletor de urina e de sonda vesical pelos planos privados de assistência à saúde. Essa é uma inclusão, realmente. De fato, como pontuou a deputada Jandira Feghali, relatora do projeto da Comissão de Seguridade Social e Família, em emenda do projeto, refere-se apenas à inclusão dos tratamentos antineoplásicos de uso oral entre as coberturas obrigatórias. O projeto, no entanto, assegura também procedimentos radioterápicos e hemoterapia, assim como forma de potencializar o direito que está sendo evidenciado por esse projeto. foi acrescentado o parágrafo 5º ao artigo 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Ademais, o dispositivo acrescentado prevê que o tratamento do câncer pode ser feito mediante cirurgia, radioterapia, quimioterapia, transplante de medula óssea ou por uma combinação de mais de uma modalidade de tratamento. Outro sim, a inclusão do referigo, o parágrafo 5º facilita fracionamento do fornecimento, de acordo com a prescrição médica, o que permite disponibilizar a quantidade necessária para cada ciclo de tratamento, após o qual serão analisados a toxicidade e a tolerância do paciente ao medicamento receitado. A regla incluída também autoriza a disponibilização do tratamento diretamente ao paciente ou ao seu representante legal pela rede própria credenciada, contratada ou referenciada, possibilitando o tratamento no tempo indicado. Por essas razões, consideramos que as alterações promovidas pela Câmara dos Deputados aprimoram o projeto de lei no mérito, bem como no tocante à técnica legislativa empregada. Assim, julgamos por bem acatá-la. Voto pelo exposto, opinamos pela aprovação do substitutivo da Câmara dos Deputados do projeto de lei do Senado nº 352, de 2011. É o nosso relatório, senhor presidente. Nós agradecemos ao senador Valdemir.